Porque teve um homicídio na zona rural de Teoflotone. João Paulo Lopes, nascimento de 20 anos, ele foi morto a tiros dentro de casa, na Serra do Honório, né? Segundo a polícia, o rapaz foi executado diante da família. Gente, que barbaridade, hein? Nós estamos falando aqui de Teoflotone, gente. É, Fantone, não tá fácil não, hein? É, Nicomé, dizia o detalhe. É o segundo crime contra a vida em menos de dois meses na comunidade Serra do Honório. Esse crime aconteceu na residência da vítima, no quilômetro 233 da BR-116, comunidade conhecida como Serra do Honório. O João Paulo Lopes, nascimento, tinha 21 anos. Há seis dias, tinha completado 21 anos. E ele foi atacado dentro de casa. Foram efetuados pelo menos sete disparos de arma de fogo contra ele. Ele morreu no local, a perícia esteve na casa do João Paulo e o corpo dele foi encaminhado em ML, já foi liberado para a cerimônia de velório e sepultamento. E a polícia faz os levantamentos. A polícia militar faz os levantamentos para saber quem e por que tiraram a vida do João Paulo. No mês passado, houve uma tentativa de homicídio. A polícia fez os levantamentos, conseguiu chegar aos suspeitos. Mas nesse caso aí do João Paulo, a polícia ainda não se manifestou se já sabe quem é e por que é. É uma situação que a polícia vai ter que ter uma atenção especial com relação à comunidade do Serra do Honório por conta de dois crimes contra a vida em menos de dois meses. Ainda existe a comunidade lá, tem aquela questão do furto, do roubo de carga, outros crimes. Recentemente a polícia conseguiu apreender carga roubada na comunidade do Serra do Honório. Então, vamos aguardar o pronunciamento das autoridades a respeito desse homicídio, né, Comédio? É, chama atenção, né, Fantônio? Recentemente já tinha acontecido também o crime contra a vida aí, né? É, a polícia tem que apertar o cerco para ver do que se trata, né? Para ver do que se trata. Obrigado, Fantônio Pez, por sua informação. Obrigado, Fantônio Pez.